Nazaré Notícias de hoje já está no ar e você acompanha nesta edição. As soluções para a falta de estacionamento em Belém. Encontro tem como tema o tráfico humano. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. Atividades lúdicas auxiliam na recuperação de pessoas com câncer. E com o planejador financeiro Pedro Loureiro vamos falar sobre seguro de veículos. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém. A falta de estacionamento é frequente principalmente para quem vai para o centro da cidade. Para os especialistas isso deve-se ao grande número de veículos e a falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, acho que a frota de Belém aumentou e cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil, por aqui não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã, estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, o número maior de motoristas vão poder estacionar, a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas, e você dotar a cidade também de espaços, de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E falando em automóveis, escolhemos para a nossa entrevista de hoje com Pedro Loureiro o seguro de veículos. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. Existem vários tipos de seguros. O Pedro vai explicar para a gente como é que funciona exatamente um seguro de veículos, Pedro. Todos os seguros, o de veículo tem a mesma característica. É o quê? Todo seguro é uma transferência de risco. Você paga para que uma outra empresa, a seguradora, assuma um risco. Seguro de vida, seguro residencial, de incêndio, seguro de veículos é a mesma coisa. A diferença é que ele cobre não só um acidente, o sinistro pode ser um acidente, uma batida de carro, como também o roubo ou o furto. Então, é uma transferência. Você pega, paga, para que alguém assuma aquilo se ocorrer algum problema. O que é exatamente a franquia, Pedro? Uma franquia é o valor mínimo que você paga, vamos dizer, num reparo do carro. Você tem um acidente e a sua franquia é de mil reais, por exemplo. O conserto vai custar 3 mil. Então, a sua franquia é de mil, os primeiros mil você paga e os outros 2 mil a seguradora cobre. Existe a franquia normal e a franquia reduzida. Ou seja, você, quando contrata o seguro, paga um pouco a mais pelo seguro para que reduza a sua franquia. Então, muitas vezes, um veículo que tem uma franquia de 2 mil, 2 mil e 500 reais, você paga o seguro com a franquia reduzida. Então, você vai pagar um seguro maior e aquela franquia de 2 mil, 2 mil e 500, baixa para mil, para mil e cem. Então, você acaba antecipando o que você pagaria na franquia. A gente lembra, Pedro, antes da gente continuar, quem está em casa aqui, você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e diz a sua pergunta. Agora, Pedro, quem pode fazer um seguro? Somente o proprietário do veículo ou o condutor do veículo, se for diferente do proprietário? Quem pode fazer? O seguro tem que ser, a gente diz, qualquer seguro, ele tem que ter um risco segurável. Então, se eu não tenho um veículo, eu não posso fazer. Só pode fazer o proprietário. Mas não precisa ser a mesma pessoa. Por exemplo, um pai que compra um carro, o carro torna o nome dele, é dele o carro, na propriedade é dele. Mas quem usa o filho? Então, o filho é o condutor. Então, você tem duas figuras aí. A do proprietário, que é quem vai receber a indenização no caso de furto ou qualquer problema que aconteça, e o principal condutor, que é o filho. Então, não precisa ser a mesma pessoa. Mas se você não tem o bem, ele não é seu, você não pode segurar. Agora, mas isso tem que estar declarado na hora da assinatura da pólice, enfim, do contrato de seguro, tem que estar segurado as duas pessoas que dirigem o veículo. Isso, tem que estar explicado. Nós fizemos até um quadro que mostra isso daí. São alguns cuidados, alguns erros que as pessoas cometem ao contratar um seguro. Um dos erros é esse, você não informar certas coisas. Então, o pai, que é o proprietário do veículo, faz o seguro. Ele tem um perfil de risco, muitas vezes casado, pela idade, uma série de coisas. Mas o condutor é jovem, que a gente sabe que é um outro perfil de risco. E ele não menciona isso. Então, tem que mencionar na contratação. Por quê? Quando você transfere o risco, que você faz isso, você chega para a seguradora e diz, olha, eu quero que você assuma o risco do meu veículo, seja o risco de uma batida, de um roubo, o que quer que seja. Você tem que contar. Por quê? Porque ela vai analisar qual é o risco. Se o pai tem um perfil de risco tranquilo, que a gente já sabe, pela idade, 50, 60 anos, tem um perfil bem diferente de um jovem de 20, 22 anos. Então, as duas coisas têm que estar mencionadas. Por quê? Porque se não tiver mencionado, o que a seguradora vai entender? Que quem dirige é o pai. Então, ela vai cobrar menos por aquele seguro. Porém, caso ocorra algum acidente e a investigação da seguradora, que ela tem direito de fazer, ela descobre que o principal condutor não era o pai, era o filho, ela pode se recusar a pagar. E ela está no direito. Agora, tem outros cuidados também que são necessários, né, Pedro? A gente pode ver num quadro que você preparou. A gente tem... Primeiro, foi o que nós acabamos de falar, por exemplo. Informações erradas. Você tem que dar as informações o mais detalhada possível. Se você tem garagem, se não tem garagem, se a garagem é coberta, se não é. Tudo tem que estar explicado, porque tudo isso vai compor o preço do seguro. Segundo, assinar sem ler. Muita gente chega para fazer o seguro e assina de qualquer jeito. O que é que acontece? Se tiver alguma informação errada, você está assumindo que você disse errado. E pode ter problema com o seguro. Não considerar a franquia. A franquia foi o que nós explicamos há pouco. Então, muita gente contrata um seguro que ele está baratinho, acha que está bom, mas a franquia é muito alta. Na hora do sinistro, que ela toma o susto. Não conferir os serviços incluídos, tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, reboque. Às vezes você está pagando um seguro que te dá direito a um guincho de até 400 quilômetros de distância do seu município, mas você nunca pega a estrada. Então, não interessa aquele guincho. É melhor você pegar um seguro mais simples. Carro reserva. Você veja tudo o que tem ali para saber se é o que você precisa para não pagar mais. E também para não ter um susto e pensar que tem um benefício que não tem. Os dados têm que ser mantidos atualizados. Por exemplo, estado civil, endereço. É muito importante. Por quê? Porque isso tudo faz parte do conjunto de risco. Até o CEP de pernoite. A pessoa diz, não, mas Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, seja qual for a cidade, ela tem as zonas de maior risco. Então, interessa onde ele dorme o carro. Se você se muda de bairro mesmo, a pessoa pensa, não, mas eu estou mudando de bairro. Ele pode mudar o risco, para mais ou para menos. A seguradora tem que ser informada. Se não, ela pode olhar para você na hora de um furto. Se não, mas estava na minha casa. Eu diz, mas você morava num bairro, por que roubaram no outro? Dizem, não, eu me mudei, mas não informei. E é um bairro com muito mais risco. Ou seja, ela pode também questionar. Então, manter todos os dados. Estado civil, tudo o que acontecer, informe. Não custa nada. Às vezes tem uma diferença da apódice para mais, ou muitas vezes para menos. Está certo, Pedro. A gente lembra você que está em casa, que você pode participar da entrevista pelo 4006-9211. No próximo bloco, a gente continua conversando aqui com o Pedro Marcos. Ok. Ontem, a Marine iniciou a Operação Amazônia Azul. O objetivo era de intensificar a fiscalização da região marítima brasileira. A ação também servirá como preparação dos militares para a Copa do Mundo. Cerca de 30 mil militares, 60 navios, 15 aeronaves e embarcações das capitanias dos portos estarão envolvidos na operação. Esse é o maior efetivo empregado simultaneamente nas chamadas águas jurisdicionais brasileiras. Além da região conhecida por Amazônia Azul, que abrange um território de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, as embarcações da Marinha farão patrulhamento e inspeção naval por rios e lagos brasileiros. Os condutores de barcos, lanchas, motos aquáticas e outras embarcações que não estiverem em dia com suas documentações poderão receber notificação, multa ou ter a carteira e a embarcação apreendidas. Frequentemente assistimos aqui na TV Nazaré reportagens e programas que tem como tema o tráfico de pessoas, que é um crime que movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano. E é esse o tema escolhido para a campanha da fraternidade deste ano. Ontem, aqui em Belém, iniciou uma programação de estudos sobre o assunto. Vamos ver. Trabalho escravo na região amazônica foi o primeiro tema da semana de estudos sobre a campanha da fraternidade 2014. O auditório lotado deu início às atividades. Na campanha deste ano, a CNBB propõe o tema Fraternidade e Tráfico Humano. O versículo bíblico é para a liberdade que Cristo nos libertou, apresentado como lema, convida a Igreja do Brasil a refletir, discutir e propor ações concretas, Na Arquidiocese de Belém, a formação segue até a próxima sexta-feira e contará com a participação de membros de diversas instituições e grupos que atuam na defesa dos direitos humanos. A condução das atividades da CF 2014 na Arquidiocese de Belém é da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz. Todos os cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade devem estar envolvidos na luta pela dignidade. O tráfico humano, que se dá de tantas maneiras, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, o trabalho escravo, que não deixa de ser um tráfico humano, são formas degradantes do ser humano. É um tema muito recorrente, aliás, é urgente discutir, e não só discutir, mas encontrar a iniciativa de como combater o tráfico humano. É um problema que vem se arrastando há muito tempo. Então, eu acho que tem que começar justamente tomando consciência do problema. Todas as paróquias estão convidadas nesta semana a refletir, a tomar conhecimento da realidade que está em torno de nós em relação ao tema da campanha da fraternidade, para depois tomarmos iniciativas concretas de como combater o tráfico humano. A noite de formação contou com a participação da advogada Meire Coen, da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, e da irmã Enriqueta Cavalcante, da Comissão Justicipais do Regional Norte 2 da CNBB. É de suma importância que as pessoas, nessa campanha, passam a identificar esse crime, e outra coisa é fazer o procedimento de denúncia, também é importante, porque o que hoje, ou uma das dificuldades que nós temos é justamente essa, é das pessoas não reconhecerem, por ser um tema, um crime invisível, silencioso, de difícil identificação, e é justamente por isso que muitas pessoas acabam entrando nesse esquema, né, dessa indústria, que é o tráfico humano, e a outra coisa é o procedimento da denúncia, as pessoas têm medo de denunciar. São convocadas todas as paróquias para participar nessa semana, que é uma semana de formação, que além de formar, também dá às pessoas a responsabilidade de replicar, de multiplicar esses assuntos em suas bases, em suas paróquias. A campanha da fraternidade vai abordar uma realidade que é nossa, mas que também é muito difícil de ser discutida, porque começando das nossas famílias, o abuso, a violência começa a partir das famílias, né. Eu espero que isso aqui traga um pouco mais de consciência para as nossas famílias, para os nossos comunitários, e a partir daí comece da nossa casa a transformação da sociedade. A campanha da fraternidade deste ano nos convida realmente a lutar pela vida, né, a vida que está aí jogada, está sendo banada, e nós precisamos realmente desse aconchego de todos, de união. Nós precisamos nos unir, dar as mãos para entrar, pegar de cheio essa campanha da fraternidade, que é sobre o tráfico humano, né, e a gente sabe muito bem que aqui, a nossa região, é uma região realmente que está sendo muito, onde tem muitas vítimas de tráfico humano, e isso é hora da igreja se unir, de falar, de denunciar, né, e de também levar a palavra de Deus para essas pessoas. E esse encontro acontece durante toda esta semana no auditório da Paróquia dos Capuchinhos. Hoje haverá participação de representantes do Ministério Público Estadual, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e da Polícia Rodoviária Federal. Os indígenas que desde a semana passada ocupam a Casa de Saúde Indígena de Marabá, no sudeste paraense, continuam no local. Eles afirmam que não sairão enquanto não houver a reunião com o coordenador do Distrito Sanitário, que estava marcada para ontem. A coordenadora regional da FUNAI se reuniu com os indígenas, que entregaram uma lista com todas as suas reivindicações. Eles esperam que a reunião com o coordenador seja realizada ainda hoje. E agora você acompanha a previsão do tempo para as cidades paraenses. Em Salinópolis, no Pará, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 26 graus. Também no Pará, na cidade de Abaitetuba, o tempo é nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 26 graus. E em Altamira, o céu permanece nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 27. E ainda falando sobre clima na região norte, em Rondônia, o Rio Madeira já atingiu o maior nível nos últimos 16 anos. Na região de Porto Velho, mar de mil famílias perderam suas casas. Os meteorologistas falam que as fortes chuvas no sul do Peru e nos Andes bolivianos agravaram a situação. A rodovia que liga Rondônia ao sul do Amazonas foi interditada para veículos pequenos. Na BR-364, no sentido Acre, os riachos também transbordaram. De acordo com a Defesa Civil, se o volume aumentar, a rodovia poderá ser interditada e o estado do Acre ficará isolado. Falando agora de saúde, nossa equipe de reportagem foi tentar entender a diferença entre medicamento genérico e os chamados medicamentos de marca. Essa certamente é uma dúvida que muita gente, desde 1999, quando foi instituída no país a lei do genérico. Vamos acompanhar. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem um genérico. Há 15 anos, esses remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre a eficácia do genérico. Via de regra, é o que nós chamamos de denominação comum brasileira. Já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda de fato à substância ativa que está ali fazendo o seu efeito terapêutico. E comumente chamamos de princípio ativo do fármaco. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na maioria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se uma estrutura de propaganda, de marketing muito forte em torno da marca. E, por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, garantindo, de certa forma, que aquele é mais seguro. Então, a política de genérico vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. E agora vamos falar sobre educação. No Amapá, dados da Secretaria de Educação da capital, Macapá, mostram que quase 700 crianças ainda não conseguiram vagas nas escolas da rede municipal. E para quem ainda não se matriculou, o prazo vai até hoje. Este ano são ofertadas 4.600 vagas. A Escola Professora Guita, na zona sul da capital, e o Colégio Odete Almeida Lopes, na zona norte de Macapá, foram os locais escolhidos para o atendimento aos pais que buscarem mais informações. E você acompanha ainda nesta edição, Ambientes Verdes Podem Melhorar a Qualidade do Ar nos Centros Urbanos. Atividades lúdicas auxiliam na recuperação de pacientes com câncer. E voltaremos a falar sobre seguro de veículos com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Nazaré Notícias volta já, não saia daí. Estamos de volta com Nazaré Notícias para informar que a Defensoria Pública do Pará está inscrevendo os casais interessados no casamento comunitário. O prazo vai até o dia 31 de março. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o casamento comunitário irá acontecer no dia 17 de maio, às 10 da manhã. Os casais que estão interessados em se inscrever devem comparecer sempre às terças e quintas-feiras na sede da Defensoria Pública em Belém, que fica localizada na Rua Padre Prudêncio, no 5º andar, nº 100. Os 100 primeiros casais que se inscreverem terão todo o processo feito gratuitamente. É importante ressaltar que esta ação da Defensoria Pública é uma forma de promover cidadania a esses casais, principalmente os de baixa renda, que convivem há muitos anos sem uma união estável. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E falando sobre as notícias da igreja, acontece até domingo um curso pastoral sobre a realidade da nossa região no Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia, em Manaus. O encontro é promovido pela Comissão Episcopal para a Amazônia e é voltado para agentes de pastoral, leigos, sacerdotes e religiosos. Se você quiser mais informações, entre em contato com o Instituto pelo número 3242, aliás, 3642-5645 e o código de área é o 092. E vamos voltar com nossa entrevista com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que fala sobre seguro de veículos. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente começa agradecendo a você que está em casa, que participa aqui do Nazaré Notícias conosco. Lembrando que o telefone para participar é o 4006-9211. E a gente já começa, Pedro, respondendo uma pergunta do Renato Medeiros de Ananindeu, que quer saber se são as mesmas regras quando o seguro é de carro ou de moto. Fundamentalmente, qualquer seguro de veículo segue o mesmo padrão. Claro que cada categoria de veículo tem algumas especificidades, então vai alterar. Mas, basicamente, seja um automóvel de passeio, seja um caminhão, seja uma moto, basicamente cobre as mesmas coisas. Agora, claro que moto envolve um risco diferente de um carro. Então, tem características do produto em si e de cada seguradora. Porque, por exemplo, algumas seguradoras, elas preferem não trabalhar algum tipo de veículo. Algumas não trabalham, por exemplo, com picape, outras não fazem de caminhão ou de ônibus, outras já não gostam do veículo importado, então algumas não trabalham com moto. Mas, fundamentalmente, a lógica é a mesma. Agora, a Rita de Cássia, de São Miguel do Guamá, Pedro, ela quer saber se existe uma porcentagem do salário dela, da renda mensal dela, que deve ser direcionada para esse fim do pagamento do seguro do veículo. Não exatamente um percentual do salário para o seguro. O seguro, ele deve fazer parte do custo com o veículo. Que é uma coisa que a gente não pensa, né? A pessoa, quando vai comprar um veículo, o que é que ela faz? Quanto é a prestação, acabe no bolso. Esquece do IPVA, esquece do seguro, combustível, manutenção, uma série de despesas. Então, o seguro, ele tem que fazer parte do que está separado para o carro. Mais de 10%, eu acho demais, para qualquer pessoa gastar com o veículo. Salvo, em alguma exceção. Mas, no geral, mais de 10% é muito. Ou seja, o seguro tem que estar dentro deste valor. E, Pedro, acontece do seguro planejar esses pagamentos? Aqui na Amazônia acontece muitas chuvas, enfim, em determinados locais, praias que tomam conta de veículos. Acontece do seguro cobrir eventuais sinistros provocados pela natureza? Olha, de modo geral, não. Primeiro que o seguro, ele tem que cobrir, ele cobre acidentes, as avarias, o que ocorre em vias carroçáveis. Ou seja, praia não cobre, uma estrada, uma picada daquelas que se abre, que não é uma estrada regular, normalmente não cobre. Por quê? Porque você não tem como mensurar aquele risco. Toda contratação de seguro, a seguradora tem que calcular que risco é esse. É a mesma coisa que você mora, digamos, em Belém e põe o carro para fazer trilha. Qual é o risco? Ela não sabe que você faz trilha. Então, pode até acontecer de uma seguradora ou outra, isso ocorre, eventualmente, de agravar. Ela diz, não, eu cobro um pouco mais e cubro esse risco. Mas, de modo geral, não. O que eles chamam desses eventos da natureza, essas ditas fatalidades, geralmente o seguro não cobre. Ou tem que ter uma pólice específica pra isso. No caso de alagamento de ruas, Pedro, por conta de nossas chuvas aqui da região amazônica, principalmente Belém? Tem que estar especificado na pólice. Então, é a mesma coisa que um seguro de casa. Se não tiver dito que cobre incêndio, não vai cobrir. Então, se não estiver definido na sua pólice que, no caso de uma inundação, vai cobrir, a seguradora não vai. Não existe nada subentendido no contrato de seguro. Todas as coberturas têm que estar especificadas. Inclusive, tem algumas dicas de contratação. Nós preparamos um quadro que dá algumas dicas na hora de contratar. O barato pode sair caro. Isso volta um pouquinho daquilo que nós dissemos no primeiro bloco. Conte tudo. Porque se você pagar um seguro achando que ele está mais barato, só porque você omitiu alguma informação, na hora pode sair caro porque a seguradora não cobre. É o caso da praia. Procure um corretor com endereço. O que é isso? Não faça, como muita gente faz, um seguro porque encontrou alguém numa concessionária, você não sabe onde é. O corretor, ele é o responsável pela sua relação com a seguradora. Ele é legalmente um dos responsáveis. Então, saiba onde você encontra com esse corretor. Qualquer dúvida se aquele corretor é habilitado ou não, você pode encontrar no site. A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que é justamente o órgão do governo que fiscaliza seguradoras e corretores. Se você tiver alguma dúvida, lá você vê se ele é autorizado a fazer esse tipo de negócio. Leia o contrato minuciosamente, porque como nós dissemos há pouco, só o que está no contrato é coberto. Na dúvida, peça por escrito. Você está fazendo aquela conversa ali com o gerente do banco ou com o corretor de seguros e você fizer uma pergunta, ele fala, não, pode, não pode, mas isso não está escrito em algum lugar? Peça por escrito dele, nem que seja por um e-mail. A sinceridade é fundamental, ou seja, não adianta dizer que você roda 500 quilômetros por mês e rodar mil. Isso vai contar na hora do sinistro. E, por fim, pagamento de seguro. Para a sua segurança, só faça através de cartão de crédito, débito na conta corrente ou boleto. Por quê? Você, muitas vezes, é abordado por alguém que vai e diz que vai fazer um seguro e você dá um cheque e o seu cheque você não sabe nem para onde vai e aquela pessoa não é um corretor habilitado. De seguradora não pode ser, porque a seguradora não pode fazer um seguro direto, tem que ter um corretor no meio. Então, são pequenos cuidados que a gente tem que ter, porque o seguro é muito sério. E a gente descobrir que o seguro está errado, a gente só vai descobrir na hora do sinistro. Aí é complicado. Principalmente quando envolve, por exemplo, um acidente, que tem alguém dentro do veículo. Os seguros, normalmente, você pode incluir na pólice um seguro de vida, que cobre também o caso da invalidez de um dos ocupantes ou de terceiros. Então, o seguro é muito sério. É tão sério que em muitos países no mundo, ele é obrigatório. O seguro feito em seguradora. Não é como nós temos no Brasil o DPVAT, não. De qualquer seguradora, você é obrigado a ter. De tão sério que ele é. Agora, Pedro, fazer o seguro na corretora e no banco é a mesma coisa? Para quem olha assim, seria a mesma coisa. Mas vamos ver. O corretor, ele é registrado na SUSEP, ele tem que fazer uma série de cursos, que são cursos, de fato, muito difíceis e tem provas de certificação. Então, isso é um fator. Ou seja, ele é um especialista naquilo. Do outro lado, tem o banco. O banco é generalista. O gerente do banco, ele não é um corretor de seguros. Ele é um funcionário do banco. Então, é só você ponderar. Eu faço numa corretora, que tem um corretor, teoricamente, bem qualificado, bem intencionado, e que entende os pequenos detalhes, ou eu faço no banco, que é um generalista. É a mesma coisa. Eu não vou a um hospital para fazer um tratamento dentário. Eu vou ao dentista. O hospital tem muita coisa. É de saúde, mas não é a mesma coisa. Tá certo. Muito obrigada, Pedro. A gente lembra você que está em casa, que na próxima terça-feira, o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco para falar sobre o tema da portabilidade de dívidas. E você já pode começar a participar, deixando a sua pergunta na nossa central de atendimentos, pelo 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. A cada dia cresce a busca pela qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos. e ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar. Veja nesta reportagem como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço. As plantas refrigeram o ambiente, melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial. Se combinadas com elementos decorativos, podem formar um lindo jardim. Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas. A arquiteta Marcia Lima desenvolve projetos funcionais, aliando o bem-estar com a beleza da natureza. Tem várias escalas de projetos paisagistas, desde o micro, que se refere a pequenos projetos, sacadas e residências, e o macro paisagismo, que é o projeto de paisagismo das cidades, em termos de praças, arborização urbana e tudo mais. E tudo é levado em conta quem vai usar, como vai usar e para que vai usar. É valorizar realmente o imóvel dando qualidade de vida. Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis. Podem ser de vários tipos, desde espaços meramente contemplativos, a jardins de recreação ou esculturais. E para cada estilo, há de se escolher a vegetação adequada. É muito importante ver a iluminação do espaço, porque tem espécies que se adaptam mais à sombra, outras mais à sol. A incidência solar é muito importante. E também pesquisar quem vai usar o espaço, se vai ter crianças no local, se a manutenção tem que ser de baixo, uma manutenção mais prática, então a gente colocaria plantas mais resistentes. As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém, junto com a palmeira sica, por ser mais resistente ao tempo. Já esta gave pode machucar por ter uma folha pontiaguda, assim como os cactos, que são inapropriados para ambientes com crianças. A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente. É importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas daninhas, pragas e outras doenças. Além de podar, replantar e também fazer adubações, é necessário para manter o jardim sempre bonito. É uma tendência mundial e realmente traz muita qualidade de vida, porque é terapêutico, o jardim é terapêutico. E fora é totalmente ecologicamente correto. A gente, sem a natureza, a gente não vive. E o conforto de uma cidade, até em termos de turismo também, isso busca turismo para uma cidade. Uma cidade que é considerada como uma atração turística, pela natureza que é conservada, que é bem projetada, se traz dinheiro para a cidade. E com isso vai, qualidade de vida para os moradores e para quem visita. E agora vamos falar de arte. O Museu de Arte Sacra em Belém está apresentando a exposição Atrás das Portas, do fotógrafo sueco Loven Eckenberg. A mostra reúne imagens captadas em vários países e revelam as impressões do artista em sua passagem por diversas cidades. A exposição está em cartaz até o dia 25 de fevereiro e a entrada é franca. Aproveite. Vamos chegando ao final do Nazaré Notícias, mas antes vamos falar de estudos que apontam a prática de atividades lúdicas ou até mesmo profissionalizantes que auxiliam na recuperação de pessoas com câncer. Em Belém, encontramos um bom exemplo disso. Vamos acompanhar. O objetivo é ocupar a mente e elas fazem isso com grande dedicação. Nesta oficina de crochê estão mulheres que se descobriram com câncer e encontraram nesta instituição carinho e atenção. A Val já atua, esse ano ela vai fazer 15 anos aqui em Belém, graças a Deus. Foi fundada dia 10 de março de 1999. A sua história começa com um grupo de senhoras que andavam dentro da filoiola. E com a graça de Deus, um dia apareceu uma psicóloga e nos organizou para que nós tivéssemos a ideia realmente do que é ser voluntário. Nós já estamos há 15 anos agindo, ajudando as pessoas carentes que estão passando pelo câncer. Cuidado e atenção em cada ponto. Na dúvida, elas chamam as instrutoras, voluntárias que dedicam tempo para cuidar de quem muitas vezes só precisa de um carinho. Tenho aquele trabalho corpo a corpo com pacientes, escutando os problemas, só escutando. E também transmitindo muita força que eles precisam demais. Às vezes eles vêm assim, muito para baixo, porque ainda tem aquela discriminação, aquela rejeição. Então nós estamos aqui para apoiá-los, para dar todo o amor, todo o amor mesmo que eles precisam. Para essas mulheres, a prática das atividades é de grande importância para a recuperação, pois além de garantir uma renda extra, ocupa o tempo ocioso e principalmente estimula o tratamento. É muito importante essas oficinas, muito gratificante, né? Porque daqui a gente aprende muita coisa boa. Tanto o carinho das professoras, porque elas tratam a gente com maior carinho, com maior amor, com maior atenção, nós damos maior atenção. E o que a gente aprende aqui, dá para a gente sobreviver, né? Isso é muito gratificante para a gente, levanta a autoestima da gente, a gente vê que a gente não está no fundo do poço, a gente está lá em cima, né? Porque é muito bom. A Val dá um apoio para a gente muito grande, né? Sônia descobriu a doença há oito anos e iniciou o tratamento. Em uma das consultas, estava cansada e triste. Então, uma amiga indicou a Val. Há cinco anos, ela participa da instituição. As atividades ajudaram no tratamento e continuam ajudando. Eu conheci, através do Fioiola, uma senhora que eu estava me sentindo mal. Ela me trouxe para mim tomar um mingau, um café, que eu estava me sentindo ruim. Porque a gente vem muito cedo, né? Para ir. Aí foi aqui que eu conheci a Val. Eu vim para cá, elas me alimentaram, me deram apoio. Eu conheci a doutora Sandra, né? Que é uma pessoa que a gente chega, ela procura logo saber os nossos problemas, o que a gente está sentindo, tudo. Aí foi que ela conversou comigo, aí eu comecei a contar para ela a minha situação. Ela me levou lá para a capela. Lá ela deixa a gente sozinha para a gente conversar com Deus, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ali eu me desabafei para ele, né? Me senti melhor. Quando eu vim, ela continuou conversando comigo, me deu muito apoio. Aí ela disse, você traga uma foto e se matricule aqui. Aqui você pode fazer o que você quiser. A gente usa a mente, né? Aí aquilo, o que a gente faz aqui, a gente até esquece o problema que a gente tem. Eu, pelo menos, me sinto assim, né? Para mim, às vezes, eu até esqueço que eu tenho essa doença, né? Para mim, eu me sinto muito bem enquanto eu estou aqui, eu estou com a cabeça só no meu crochê. E essas foram as notícias de hoje. para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto